Fala galera, Maiconsoft na área trazendo pra vocês, mano, um jogo muito doideira, vocês sabem que é o GTA V, é o Five Reborn, mas eu tô aqui num servidor bem bacana mesmo, que é o São Paulo, né mano, se eu não me engano, vou deixar aí o link pra vocês na descrição. Mano, já tem gente ali que me viu, olha lá, no chat, olha o Maicon aí, opa, vamos gravar aí, mano, vou mandar seu salve, salve Ovex15, Ovex15, mano, vou mandar salve, vou falar pra você, vou mandar salve no vídeo, tamo junto. Mano, galera, é um servidor, mano, onde você vira o seu carinha, tá ligado, você trabalha, você faz missão, você vira bandido, você vira polícia, você vira traficante, minerador, e eu comecei com R$ 1.500, galera, já comecei muito bem, ó, tem um polícia ali, ô seu polícia, tudo bom com você, seu polícia? Esse é o Karenir Tanago, e mano, que nome louco, hein, tem um Ovex aqui, mano, Ovex é o parceirinho aí, que conhece o canal, vou mandar um salve pra ele aí, já, mano, se você estiver assistindo, você tá vendo que você tá aí, mano. Eu comecei com essa skin aqui, pelo que eu percebi aqui, você tem que ir com a seta pra cima, mexer no celular, que aqui você começa a mexer. Pedir identidade, eu vou pedir a minha identidade, cal, é, eu sou o Microsoft, eu sou o Microsoft, galera, aqui, é, me registre, registre, beleza. Galera, pelo que eu percebi, é, é bem tranquilo isso aqui, é, é, é bem tranquilo mesmo, tem como dar dinheiro, jogador mais próximo, inventário, emotions, pedir identidade, telefone, veículo. Pedir para abrir a mala, mano, vamos aqui no veículo, pra gente ver os veículos que estão disponíveis aqui, tá ligado? Coisinha muito simples mesmo, minha filha chorando, mas é a vida, né, mano? Vamos aqui então, deixa eu ver, mano, eu queria fazer algo mais empolgante, galera. Eu vou tá mostrando vários servidores pra vocês, né, do Five Reborn, pra vocês estarem jogando, pra vocês estarem com a gente aí, trocando uma ideia. É, é, próximo, qualquer dia desse eu vou estar fazendo live pra vocês, né, mano, umas coisas bem bacanas mesmo. Então, vamos que vamos, rapaziada. Olha, é, deixa eu pedir um veículo, não, eu quero pedir um veículo, eu quero pedir um veículo. Deixa eu ver, eu não tenho opção de pedir veículo ainda, eu não tenho nenhum veículo pessoal, eu acho que deve ser porque eu sou um, um mau elemento, né, mano? Eu sou uma pessoa que ninguém tá nem aí, deixa eu ver aqui o que que tem, tem delegacia, nossa, mano, tem muita coisa aqui. Loja de armas, lista de, ó, limpador de ostras, laboratório de heroína, ó, mano, pra ganhar uma grana, não vou virar bandido. Eu vou virar bandido, mano? Bora virar bandido então. Não, mina de ouro, mano, mas como é que eu vou a pé, mano? Esse aqui é o problema, pera aí, vamos dar uma olhada que eu vou virar um bandido, mano, eu vou... Ah, mano, aqui tem um carrinho, mas é um sultan, né? Eu queria pegar um carro do jogo e tal, dar um rolê mais bacana, mano, tá ligado? Mas não tem jeito, vamos pegar um sultan mesmo e vamos arrumar um jeito aqui da gente ir bem longe, tá ligado? Vamos ver aqui, mano, deixa eu ver aqui. Vamos aqui, gente, marcar no mapa aqui, tá ligado? Bora marcar no mapa aqui, pera só um minutinho. É, aqui é o ouro e aqui é o laboratório de heroína, mano. Então bora pegar aqui o laboratório de heroína, bora lá dar um rolê, mano. Nossa, mano, o cara já espancou meu carro aqui, velho, que viagem, mano. Aí o cara tá de sacanagem comigo. Galera, vou deixar o servidor na descrição, quem tem Five Reborn, quem sabe abrir, quem sabe jogar. É muito simples, bem rápido, bem fácil, bem prático, né? Ele dá um probleminha ali, um probleminha aqui, mas é coisa simples de resolver. Então vambora, mano. É, ó, a galerinha tá conversando ali e tal, e eu acho que tem mais ou menos umas 20 pessoas no servidor. Dá pra você fazer muita coisa. Eu vou dar, mostrar esse servidor pra vocês, mas logo, logo já vou tá mostrando outro, tá? Vou futucar os melhores servidores aqui pra vocês ficarem de boa. Pelo que eu tô percebendo, não tem medidor de gasolina. E bora acelerar isso aqui, mano. Bora acelerar isso aqui, porque o nosso F1 não funciona. Aqui você tem que trabalhar na marra. Você tem que pagar de doido mesmo. Eu acho que é essa rua aqui mesmo. Pelo menos eu peguei um sultan ali, né, mano, que tava ali fora. Coisa simples de resolver. E a minha filha tá chorando, gente, mas vocês não ligam não, porque é a vida, né? A gente tem que gravar, né, e menino não espera. Mas vamos que vamos, mano. Ó, tô chegando aqui, mano, no laboratório de heroína. Virei bandido mesmo, agora eu tô virando bandidão. Ó, refinar flores. Transforme flores em heroína. Como? Eu não sei. Vamos lá, setinha pro lado. Ou é o 1? É o setinha pro lado? Deixa eu ver. Ó, refinar flores. Já apareceu uma parada aqui pra mim. Deixa eu ver aqui. Como é que eu faço pra fazer refinamento, mano? Refinar flores. Ó, apareceu uma parada refinar flores. E onde eu vou aqui, mano? Onde eu vou? O trem tá aqui. Eu tô tentando entender o que que eu faço aqui no refinamento, mano. Os homens nem podem me pegar aqui, mano. Se os homens me pegarem aqui, eu tô na bosta. Eu tô no sal. Não tem um revólver. Tô na bosta aqui. Não, o pau tá caindo na foia. Eu tô com o sultãozinho velho, todo quebrado, né? Fazer o quê, né, mano? Acabei de amanhecer. Eu tô querendo caçar um servidor pra gente começar uma jogatina e virar um magnata, mano. Ué, mano. Botou pra refinar flores. Eu acho que tem que deixar refinando, né? Se eu não me engano, pra gente ganhar um dinheiro, mano. Deixa eu ver aqui. Não tem como aqui pedir pra abrir as malas. Não, 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 não. Beleza. É, mano. Botei pra refinar. Deixa eu já ir em outro lugar aqui, ó. Tem um lugar aqui de ouro, mano. Minério de ouro. Eu vou ganhar o dinheiro todo que der pra ganhar aqui, tá ligado? Vamos ver se os homens não tá na cola, né, mano? Porque se os homens tiverem na cola, nós tá na bosta, meu irmão. Vou ter que sair de fuga aqui, mano. Pelo menos a gente arrumou um carro que anda, né, velho? Então já sabe, galera. Se você tá gostando e quer mais desses servidores aí de Five Reborn, não se esqueça de se inscrever no canal. Ó, minerar ouro, mano. Deixa eu minerar ouro. Minerar ouro. Eita, mano. Eita. E eu caí aqui, mano. Caí aqui e eu perdi e foi o carro. Perdi e foi o carro. Agora eu tô a pé, tô na bosta. Nossa, mano. Ferrou, hein. Ferrou. E agora eu tô na bosta. E eu caí aqui. Deixa eu dar um tibum pra ver se eu acho um ouro aqui, né, mano. Não sei se eu tenho que procurar ou alguma coisa do tipo. Mas que viagem, mano. Nossa, mano. Pera aí. Deixa eu botar o bonequinho aqui assim. Ó, mano. Tinha um cara passando ali de carro. Olha, velho. Tem que roubar um carro aqui, mano. A polícia deve vai embrazar pro meu lado aqui. Eu não tô nem aí, meu irmão. Vamos ver, mano. Mano, servidorzinho é até interessante. Eu só não aprendi a minerar ainda, né? Ó, tá vindo um carro ali, mano. Tá vindo um carro ali. Pediu o cara pra parar aí fazendo favor. Né, mano? Que eu vou pegar ou tomar o carro dele aqui de assalto. É dela. Ô, minha querida. Você me desculpa, mas eu tô precisando do seu carro, viu? Tô precisando arrumar um emprego. Ixi, mano. Deu duas estrelas, mano. Ferrou. Os homens vão vir na cola. Os homens vão vir na cola. Ixi, mano. Virei bandido, hein, mano. Agora já era. Agora não tem boi, não. Deixa eu ver se o shift tá funcionando. Ó, já dá pra fazer um drift, meu irmão. Ó, pira no drift. Deixa eu botar na câmera de primeira pessoa, né, mano. Porque os carros não é os que eu tô querendo, não. Mas fazer o que, né, mano? Vamos que vamos. Deixa eu ver, véi. Ô, mano. Os polícias parecem que vão vir atrás. Até agora não vi polícia atrás de mim, não, mano. Deixa eu ver aqui. Ó, tem uma lojinha aqui. Deixa eu ver se dá pra meter um assalto na lojinha, mano. Eu virei bandidão mesmo agora. Já que tô com duas estrelas aqui, tá ligado? Vamos, vamos dar um jeito, mano. Vamos dar um jeito. Cadê, cadê? Alguém manja do serve? Ô, mano. Eu ainda também não manjo, não. Moleque tá perguntando ali. Mas não manja ainda não, mano. Eu tô tentando aprender também junto contigo. Servezinha bacana. Eu vou ver, gente. Se eu procuro outro, né. Vou tá mostrando vários servidores pra vocês. Depois eu quero... Eu vou abrir uma votação. Pra vocês me falarem qual servidor que a gente vai julgar. Demorou? Ó, tem duritos aqui, mano. Ó, tem duritos, fandangos, tem chitos, chokito, ó, mano. Ó, e tem skol, mano. Ó, cadê o boteco, mano? Cadê a cerveja? Eu quero a cerveja, tio. Deixa eu ver se dá. Ó, garrafa de água, leite. Tem cerveja não, mano? Pô, mano. Não tem cerveja, mano. Ó, que sacanagem. Sanduíche natural. Não tem cerveja parada, mano. Que isso? Não vou comprar nada também, não. Eu só parei aqui rapidão. Porque, ô, mano, eu tô sendo procurado, velho. Que desacerto, meu irmão. Ó, aqui tem uma loja de roupa, mano. Bora colar aqui na loja de roupa pra gente ver de colher, tá ligado? Ó, mano. É aqui que é a lojinha, hein? É aqui que é a lojinha, hein? Deixa eu ver o que tem na loja de roupa aqui. Não tem nenhum atendente. Tem face... Face... Deixa eu trocar de roupa aqui pra ver de colher. Eu não vou botar cabelo, não, porque eu não uso cabelo. Eu só tô dando um rolê. Paguei 20 reais no quê, mano? Ah, mano, botei um cabelinho verde, mano. Aí ficou chave. Não, tô de cabelinho verde, parecendo coringa. Já tô sendo procurado. Não, tô sendo procurado, mas não. A polícia parou de me perseguir. A polícia aqui tá fraca, hein, mano? Que isso, velho? Aí não, hein, mano? O pessoal tá recrutando policial aí, velho, ó. Quem quiser sair um policial aqui, só cai pra tanto, tá ligado? Mano, pelo que eu percebi, dá pra fazer algumas coisas, mas até agora eu não ganhei nenhum tipo de dinheiro. Só roubei carro. É, mano, o servidor tá bacaninha, tá bonitinho. Eu só não consegui entender muito bem o que acontece, né, velho? É, eu acho que tem servidores configurados aí, coisas bacanas. Cooperativa de táxi, trabalho, garagem esporte classic. Deixa eu ver, vamos dar uma olhada no mapa pra ver o que que tem, mano. Ó, tem uma parada de dinheiro aqui, o que que é isso? Caixa eletrônico. Ó, mano, eu acho que você cria até conta no banco, mano. Bora dar uma olhada nisso aqui, hospital. É, tem muita coisa, mano. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Loja de arma, né? É, mano. É, tá bacana, tá bonitinho. É, e no próximo eu vou tá mostrando outros, né, pra vocês, outros, outros servidores. Eu vou dar uma olhada nesse aqui. Vou ver o que que dá pra fazer. E se você gostou da série, mano, já larga o dedão no like, já mete o dedão no like daquele modelo. Pelo que esse tipo de jogo aqui, eu me amarro demais da conta, ainda mais com o Five Reborn. Vou tá mostrando todos pra vocês. Vou tá mostrando os melhores que eu estiver procurando aqui. Se vocês tiverem alguma dica pra mim, deixem nos comentários, beleza? E tamo junto, rapaziada. É nóis que vou, bruxão, que hoje eu tô roubando o carro e tô sendo procurado pela polícia. E é nóis, pai! Não se esqueça de se inscrever no canal. Fui! Ah, e você, que não quer perder nenhum vídeo do Microsoft, não esquece de marcar essa caixinha. Tamo junto!